Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando com mais uma aulinha utilitária, né? Espero que vocês gostem. Vocês vão utilizar aqui uma caixinha de leite, onde vocês vão cortar essa parte aqui, ó, da caixinha. Ela tem que ficar assim, desse mesmo jeito, tá? Então, vocês vão lavar a caixinha, cortar essa parte de cima, ó, que vem assim, vocês vão retirar, tem que deixar bem certinho aqui, essa parte da caixinha, tá certo? Então, aí vocês vão pegar essa parte e vão encapar, só encapar assim, ó, com um pedaço de feltro, com manta, tá? Manta R1, manta R2, mas eu encapei com a manta, onde eu já tenho uma pronta aqui, tá? Então, vocês vão encapar e vai deixar ela assim, ó, desse mesmo jeito, ó. Então, eu peguei uma manta, um pedacinho de manta e encapei do meu jeitinho aqui, porque isso não vai nem aparecer, tá certo? Ó, limpei a caixinha. Nessa parte aqui de cima, ó, quando a gente, é, a gente encapa, a gente deixa ela bem molinha aqui, ó. Com as mãos mesmo, vocês vão, ó, vão fazendo isso pra tirar essa quina daqui, ó, certo? Quando faz isso, ó, vocês estão vendo que ficou meio arredondada aqui, ó, certo? Desse jeitinho aqui, ó, certo? Aí, vocês vão também pegar um potinho de sorvete, se vocês tiverem, né, ou pote de requeijão, né, alguma coisa que vocês tiverem aí. Qualquer potinho aí, pode ser até o de margarina também, aqueles potinhos, onde vocês vão cortar três dedinhos do potinho, ou três dedinhos do potinho de requeijão. E vai fazer isso aqui, ó, que eu até já fiz, ó, aí vocês vão, eu fiz um de requeijão, desse aqui de, aliás, de sorvete, onde eu vou explicar a vocês, se vocês tiverem um desse, vocês façam um desse, se não, vocês, no que vocês tiverem aí, vocês vão fazer do jeito de vocês, tá? Aí, essa aqui, ó, é a tampa do potinho de sorvete. Aí, eu tirei aqui três dedinhos, ó, três dedos, vocês estão vendo aqui, ó, três dedinhos, ó, cortei. Depois, eu risquei assim, ó, com o lapisinho e tirei dois dedinhos de um lado e dois dedinhos do outro, na mesma direção. Feito essa aqui, ó, olha, tá vendo? Eu abri aqui, na mesma direção. Peguei essa tampinha aqui, eu encapei e colei essa parte aqui, ó, da tampinha, certo? Vocês vão entender quando vocês ficarem, vocês têm que ficar aí pra assistir a aula. E aí, eu encapei tanto essa parte aqui, ó, essa parte do potinho, né, a tampinha, encapei e coloquei aqui em cima o meu, a outra parte do potinho, né, disso aqui, que eu já tinha cortado. E os folhos de manteiga de margarina, vocês podem fazer a mesma coisa, vai cortar de um lado e do outro e encapar, tá certo? Ó, encapei com tecido, pedacinho de retalho e passei aqui a passamanaria. Então, essa parte aqui já tá pronta e fica bem forte, tá, gente? Vai ficar muito legal essa ideia aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, depois que vocês encaparem aqui, e uma, ela vai servir pra duas utilidades, eu... tem duas, tá? Vocês podem fazer. Aí, nisso, gente, depois que vocês aprontar a caixinha de vocês, vocês vão pegar um saquinho com areia ou com brita, eu aqui tá... é brita, tá? Além disso, eu passei um plástico e passei a fita, pra ficar pesadinho, tá, gente? Aí, eu vou colocar aqui, então, vai servir como peso de porta ou pra uma outra ideia utilitária, de outra maneira, é o que eu vou fazer aqui, tá? Aí, vocês, depois que vocês fizerem isso, se vocês fossem passar a agulha com linha aqui, sem essa parte aqui, ó, sem o feltro, sem a manta, ia rasgar a caixinha. Porque a agulha, quando a gente fosse puxar, a caixinha ia rasgar, então, essa encapação aqui vai servir pra isso, tá? Também. Aí, a gente vai, ó, passando aqui a agulha, ó, pode fazer isso, sem medo, viu, gente? Dá certo sim, ó. Aí, vocês vão arrudeando isso aqui, ó, fazendo esse alinhado, tá certo? Feito isso, gente, já alinhavado, ó, agora eu vou só dar um nó aqui, né? Eu tô usando aqui a linha encerada, tá, ó? Vou puxar aqui, puxou, ó, já ficou redondinho, né? O meu pezinho tá aqui dentro, tá? Ó, e aí, a gente dá só um nozinho, pronto. Já tá feito aqui o começo do meu artesanato, ó. Então, ficou assim, desse jeitinho aqui, é exatamente assim, ó. Tá vendo? Fica aqui o pezinho, a caixinha tá alinhavada. Pra fazer isso, vocês têm que encapar ela, porque se vocês forem só na caixinha, costurar na caixinha, vai rasgar, tá certo? E aí, não vai dar certo. Então, tem que encapar com qualquer coisa, com tecido, com manta, com feltro, tá? Vai dar certo. Aí, aqui, vocês vão pegar também dois CDs, né? Vou pegar dois CDs, ó. Vocês vão encapar os dois CDs, onde eu já encapei, ó. Os dois, eu encapei e juntei eles dois. Aí, encapei de um lado e do outro. No meio, eu passei aqui, ó, um pontinho, né? Com lencerada de um lado pro outro. Fui costurando nesse buraquinho que tem o CD. Depois, aqui, eu passei um pedacinho de tecido. E ficou só desse lado, porque aqui eu vou trabalhar com essa parte aqui, tá certo? E aqui, eu passei, ó, passa uma anaria pra dar um trabalho e ficar mais bonitinho, tá certo? Aí, agora, gente, a gente vai colar essa parte aqui, ó, da caixinha aqui em cima, tá certo? Nós vamos colar, tá? Deixa a cola esquentar bastante, né? Tem que começar por isso aqui, tá, gente? Lembrando, quem quiser fazer disso aqui, o peso de porta pode fazer, tá? Mas o que eu quero fazer vai mais além do que eu quero, tá? É uma ideia que vai ficar muito legal aí, que não pode faltar na nossa casa, tá? Toda dona de casa precisa ter um desse em casa, tá certo? Olha, então, aqui, a gente vai esperar colar bastante, né? Fica um trabalhinho muito legal. Ó, depois de colado, vai ficar assim. Aí, aqui, ó, a gente também ainda pode colocar um pouquinho de cola aqui, ó, né? Pra fechar mais ainda esse buraquinho aqui, tá, ó? Certo? Só pra dar mais uma fechadinha, mas isso aqui não tem problema nenhum, tá? Prontinho. Aí, agora, gente, a gente vai fazer, vai cortar um tecido, né? De 60, eu cortei aqui, ó, um tecidozinho de conzinha de 60 pela altura da caixinha, tá certo? Que, mais ou menos, tem isso aqui, ó. Dá medida pra vocês fazerem bem certinho, ó. 60 por 21, já que esse barradinho, ó, pra ficar bonitinho. Quem não quiser fazer isso, passa uma passamanaria, passa uma rendinha. E aqui, a gente vai, como ela já tá encapadinha aqui, né? Aí, a gente vai só colar isso aqui, tá certo? Fazer aqui uma sainha. Vou fazer assim. Deixar a frente pra lá, tá certo? Só pra colar. Aí, aqui, ó, a gente vem, ó. Nós vamos... É uma outra... É dois trabalhos que vocês podem fazer. O pezinho de porta ou uma utilidade, tá? Que vai ficar muito legal essa utilidade. Como eu falei, todos nós deveríamos ter em casa, tá bom? Agora, nós vamos aqui, gente, depois que vocês fizerem isso, nós vamos colocar aqui um braço, tá certo? Ó, vocês vão fazer um rolinho. Vai cortar o tecido e vai emendar aqui a tecido e malha. Aí, vocês vão cort... Costurar, vão recortar. Vão costurar. E desvira e enche. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encher. Começa enchendo. Costura aqui. Aí, continua enchendo. Costura também. E deixa dois dedinhos. Essa medida aqui, ó... Da medida pra vocês, tem 21 centímetro. Ó, 21. Esse rolinho tem. Por 12. 21 por 12. Aí, aqui, ó... Nós temos que colar já esse bracinho aqui. Ó. Nós vamos colar, ó. Olha. Eu vou colar. Tem que ficar aqui, ó. Colado aqui. Porque aqui vai pegar um pezinho, né? Na mão. Então, vocês têm que ver aí, né? O que será? Ó, vou colocar mais colinha aqui. Ó, aí, aqui, a gente vai colocar também, ó. Mais cola. E vamos colar aqui o nosso bracinho. E vamos esperar colar, tá certo? Feito isso, ó. Depois que tiver colado aqui, esses dois dedinhos do bracinho que eu deixei, ó. Fica colado, tá vendo, ó? Fica bem coladinho, certo? E aquela costura que eu dei vai dar esse movimento aqui, ó. Certo? Eu vou precisar que isso faça... Que faça isso mesmo, tá certo? Então, é isso. As costas ficou aqui, ó. Onde eu dei aquela costura, né? Onde fica as costas. Onde tem aquela abertura. Aí, fiz aqui um coraçãozinho de tecido, né? Nesse tecido aqui, tricoline. Aliás, gente, eu tô usando dois tipos de tricoline, tá? Ó, o estampado e o liso, tá? Eu achei que ia combinar, né? Pra cozinha, né? Aqui, desse lado, é feltro. E aqui, é tecido mesmo, tá? Se eu tivesse um tecido de feltro, dessa cor, eu colocaria. Mas, como eu não tinha, eu fiz esse coração, né? Que, aliás, ele é grande. Ele tem 13. Ó. 13 por 13. 13 por 13. Ele é grande, porque tem que ser grande mesmo, tá? Aqui, eu vou colar já, pra ficar um charmezinho já, tá? Ó. Aí, aqui, eu já vou colar esse coraçãozinho, tá, gente? Aqui, vocês vão usar aí, não precisa vocês fazerem só se tiver tecido de cozinha, assim, não. Vocês podem fazer com qualquer tipo de tecido que vocês tiverem aí, tá? Desde que, se vocês fizerem com esse tema, né, de cozinha, vai ficar melhor ainda, tá certo? Aí, aqui, ó, vocês vão colar o coraçãozinho e vão ficar, vai ficar segurando pra colar, tá bom? Prontinho, ela já tá com os bracinhos colados e com o coraçãozinho aqui, tá, ó? Por trás, ela já tá bem, ó. Ó, fica esse fundinho aqui, ó. Fica bem bonitinho, né? Essas costas aqui com esse coração. Lembrando, gente, mais uma vez, ele já, se fosse aqui, já tava tudo certo. Era só eu colocar a cabecinha dela e ela já virar um pezinho de porta. Mas, não é isso que ela vai virar. Por isso que eu fiz isso aqui, tá? Então, se vocês quiserem saber, né, fique aí. Já aproveita pra compartilhar, se inscrever e deixar o like aí, tá? É muito importante o like. Agora, eu vou reservar aqui, meus amores. E vamos aqui. Eu já fiz a cabecinha, né, na medida de 10, ó. Duas vezes, 10 por 10, 10 por 10, né? Corta na malha e vai costura. Corta duas vezes, costura. O tecido dobrado. Enche, desvira e vai fazer o rostinho de vocês aí. Eu já fiz o meu, usei tinta de tecido e canetinha e giz pastel aqui, vermelho, né? Passei bastante, ó. Usei as canetinhas e ficou assim, desse jeito, ó. Tá vendo? Enchi por aqui. Tá bom, meus amores? Na malha, ela estica e fica com o rostinho compatível. Então, 10 por 10, 10 por 10, duas vezes e dá certinho, ó. Dá certinho com a medida da cabecinha aqui do corpinho. Fica compatível, tá certo? Aí, a gente vai... Eu corto... Fiz aqui uma franja, né? Fiz um franjão, na verdade. Cortei aqui, né? Coloquei alguns fios aqui. E já vou colar aqui a minha... A franja dela, tá? Ela tem uma franjinha, gente. Eu adoro esse tipo de bonequinha com franja, tá? Aqui, a gente segura pra colar, né? Eu não cortei aqui, ó. Fiz e não cortei, né? Ó, vai ficar bonitinho, desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai segurar aqui pra colar, tá certo? Franja colada. Eu fiz duas trancinhas, ó. Duas trancinhas na medida de 12 centímetros, ó. Duas trancinhas igual, né? Vocês vão passar no papelãozinho aqui umas 15 voltas, né? Umas 15 voltas no papelão de 20 centímetros, né? E aí, vocês vão fazer a trancinha de vocês. Mas vocês podem fazer grande, podem fazer pequena. Desse tamanho é o suficiente, tá? Aqui, eu vou colar aqui atrás, ó. Tá vendo? Ó, aqui atrás da cabecinha da boneca, ó. Eu vou colar um aqui, ó. Um aqui. E a outra aqui, ó. Certo? Essa trança, depois a gente... Ela vai ficar bem bonitinha assim, ó. Olha. Porque ela vai ter aqui o chapéuzinho dela. Já dá outra vida, né, ó. Tá vendo? Aí, vocês esperem secar antes de colocar o chapéu. É que eu vou fazer agora. Eu vou esperar colar aqui, né? Que a cola tem que enxugar pra poder a gente colocar o chapéu. Senão, vai desmantelar tudo aqui, tá? Aí, pra fazer o chapéuzinho, eu fiz um círculo de 20 centímetros, ó. 20, porque eu quero que o chapéu fique... Não fique tão pequeno. Senão, não tem como encaixar na cabeça dela, né? Aí, gente, ele tem 20 centímetros, ó. Aqui dentro, ó, tem um feltro, ó. Aí, eu passei aqui, ó. Fui fazendo uns franzidinhos do tecido com o feltro, tudo junto, ó. Tá vendo? Passando a linha, assim, ó. Na mão mesmo, tá? Na agulha. Franzi. Aí, passei aqui... Essa parte aqui, né? Dei um dedinho aqui, ó. Do outro tecido. Pra fazer essa barrinha aqui. Fica bonitinho. Dá uma vida, né? Aí, vocês podem fazer isso, tá? Ou vocês costuram na máquina, ou vocês podem colar. Faz aquela fitinha, aquela tirinha, uma faixinha. E vai colando no chapéuzinho, que não tem máquina. Mas, eu tenho a máquina, então, eu costurei, ó. Passei a costura aqui, ó. E desvirei e ficou assim. Virou aquele chapéuzinho de cozinheira aí. Vocês já sabem, né? Que a gente gosta de fazer nas bonequinhas. Então, agora, eu vou colar. Ele aqui, ó. Vou passar cola aqui, né? E vou encaixar o meu chapéuzinho aqui. Primeiro, começando por aqui, por baixo. Deixa colar aqui. Depois que estiver bem colado, é que a gente puxa o chapéu pra cima, tá? Então, eu tenho que deixar colar bem aí, tá, gente? Aí, vocês, ó. Depois que vocês puxarem o chapéuzinho pra cima. Aí, a gente vem, ó. Colocando uma colinha aqui de lado, né? Pra o chapéuzinho ficar bem seguro aqui, tá certo? Ó. E ficou assim, ó. Fica desse jeitinho aqui, ó. Essa trancinha que vai fazer a diferença. Não precisa vocês colocarem plumantes aqui dentro do chapéuzinho, não. Porque o próprio feltro, né? Já faz isso. Ele já deixa ele durinho. Viu? Aí, não precisa, ó. Tá vendo? Aí, aqui, a gente vai só colar essa parte aqui da cabecinha dela, ó. Tá vendo? Vamos puxar o cachinho, a franjinha, a trancinha. E aqui, a gente vai colar, tá certo? Ó. Aí, vocês, aqui, vocês coloquem bem direitinho, pra não rasurar. Quando vocês forem colocar a cabecinha dela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, vocês colam assim. Deixa colar bem muito, pra depois puxar a trancinha pra frente. Tá certo? Aí, depois de colar da cabecinha, né? A gente vem com essa trancinha aqui, ó. Coloca um pouquinho de cola aqui, tá, gente? Ó. E vamos encostar aqui a trancinha, ó. Colar a trancinha também aqui, tá? Não vai deixar solta, não. Tá certo? Ó. Quando vocês fizerem isso, ela vai ficar mais segura ainda. Mas, né? Nem por isso que eu tô colando aqui. Vocês vão ver aí, tá? Aí, a gente coloca um pouquinho de cola aí, segura. Em seguida, a gente vai fazer o lacinho, ó. Deixa eu virar assim pra vocês. Vamos colocar o lacinho. Gente, olha tudo o que vocês podem fazer usando a caixinha de leite, né? Potinho de manteiga ou potinho de sorvete, né? Pra fazer aí um trabalho bem bonitinho, né? Que, às vezes, a gente não dá nada por ela. Joga as caixinhas fora, né? Sabendo que vai ficar um trabalho bonitinho, né? A cabeça já tá quase colando. Aí, aqui também eu fiz um laço. Isso é opcional. Vocês só coloquem se quiserem. Eu vou colar aqui, porque eu gosto. Eu tô fazendo azul, mas vocês poderiam estar fazendo vermelho aqui. Ia ficar linda, amarela, né? Como esse tecido é de cozinha, eu achei que ficou bem bonito, tá, gente? Aí, aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou colar o meu lacinho aqui, ó. Já dá um charme, né? Ó. Fica bonitinho. Dá um destaque aqui, bonitinho, ó. Né? Aí, agora, gente, vamos ver a utilidade dela. Aí, que vocês já sabem qual é, né? Tá vendo aqui, mas vocês não sabem ainda. Mas eu vou... Vocês vão ficar sabendo agora. Todo mundo deveria ter uma dessa em casa, gente. Ficar no meio da mesa assim, ó. Certo? Eu vou fazer... Tô fazendo essa aqui, mas depois eu vou fazer uma outra pra mim. Porque essa aqui eu já vou dar um presente, tá certo? Então, aqui, ó. A gente vai pegar essa parte aqui. Por isso que eu dei essas costuras no bracinho. Pra ele poder... Ele vir tranquilo assim, ó. Certo? Aí, aqui, ó. A gente vai colar. Ó. Vou botar cola aqui. Ó. Vai vir assim, ó. Deixa eu ver, gente. É aqui, ó. Vamos colocar essa parte aqui. Ó. E vamos segurar aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. E aí, a gente vai segurar aqui, né? Porque ela vai ser aqui um porta guardanapo. Tá certo? Vamos esperar colar. Porque eu ainda vou colar essa parte aqui no corpinho dela. Tá certo? Vou esperar colar logo aqui. Então, gente. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente coloca cola. Ó. Aí, ela vai ficar assim, ó. Encostadinha no corpinho dela. Na caixinha, ó. Tá vendo? Ó. Aí, a gente segura bastante pra colar. Além disso, a gente ainda coloca colinha nas duas mãozinhas dela. De um ladinho e do outro. E esperar colar. Que é isso que eu vou fazer. Tá certo? Pra colar essa parte aqui na caixinha. Ó. Meus amores. Então, aqui, ó. Já tá bem coladinho. Certo? Ó. Aí, aqui, ó. A gente vai fazer um lacinho. Né? E vai colar aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Dá um acabamento já aqui. Tá certo? Aqui, vocês podem colocar uma mini pérola, se quiser. Tá? Eu não vou colar. Colocar. Não preciso. Tá? Vou colocar um lacinho. E aqui, ó. Vocês podem fazer o pezinho de porta. Ou essa bonequinha. Porta guardanapo. E a gente, todo mundo precisa ter em casa, né? Então, se forem fazer o pezinho de porta, não coloca isso aqui. Esse trabalhinho que eu ensinei pra vocês fazerem com o potinho. Tá certo? E se vocês não quiserem, quiserem ela com centro de mesa. Que essa vai ser um centro de mesa que eu vou dar de presente. Tá? Aí, vocês vão comprar esses pacotinhos aqui, ó. Que é R$3,00 de guardanapo, né? Vocês podem vender assim, já com o pacotinho. Assim, ó. Ele encaixa direitinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem vender assim, ó. Porque eu rasguei aqui agora. Compra bonitinho, já na embalagem. Né? E pode vender assim, gente, ó. Vocês podem fazer e vender, ó. O pacotinho. Se não quiser, quiserem deixar na mesinha de vocês lá. Aí vocês, eu tenho uns aqui, né? Tirado aqui mesmo, né? Porque esse eu vou dar sem o guardanapo, tá certo? De presente. Vocês vão pegar, ó. Vão encaixar aqui. Ou podem colocar só um pouco. Né? Ó. Vão colar assim. Vão colocar assim, ó. Ele dobradinho, ó. Tá vendo? Não precisa colocar ele assim, não. E quando quiser tirar o guardanapo, ó. Puxou, ó. Vem o guardanapo. Tudo isso eu já testei, tá, gente? Puxou os guardanapinhos bem tranquilos, ó. Tá vendo? Muito legal essa ideia aí. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer aí. Desse jeito. É uma utilidade. É um artesanato. E eu amei. Tô super apaixonada aí. Espero que vocês também tenham gostado, né, gente? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Os tecidos. Vocês podem fazer no tecido que vocês quiserem. Ela fica com essa sainha assim, rodadinha mesmo. Tá? Ó. Por trás. Olha. Tá vendo? Ó. Aí vocês aí façam do jeitinho de vocês. Tá bom, meus amores? Ó. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Se inscreve. Deixa o like. Espero que vocês gostem. Façam bastante, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.